A crise na saúde pública da região continua. Em Neves Paulista, a população se mobiliza para tentar salvar a Santa Casa da Cidade, que está endividada. Estes são alguns dos brindes arrecadados para ajudar a Santa Casa de Neves Paulista. Annelise é enfermeira há nove anos no hospital e tomou a frente nas ações beneficentes para colaborar com a entidade. Nós, grupo de amigos, funcionários da Santa Casa, resolvemos conscientizar a população de que a Santa Casa só fica aberta mesmo por um milagre. E se todo mundo ajudar. Várias ações vão ser realizadas, como bingos, rifas e festas. A primeira delas é no domingo, na Praça da Cidade. O evento, em comemoração ao aniversário de Neves Paulista, vai ter a renda das barracas toda revertida para a Santa Casa. Eu acredito que, de domingo em diante, nós vamos ter uma nova era de Santa Casa em Neves Paulista. O provedor do hospital diz que a dívida da Santa Casa passa de um milhão de reais. Com um gasto que gira em torno dos 170 mil reais mensais, a ajuda, por conta de subvenções por parte da Prefeitura, é essencial. A nossa grande preocupação é que o momento político e econômico do Brasil não é nada favorável. Então, nós temos uma grande preocupação da Prefeitura não estar dando, não ter condições de repassar essa quantia. Porque sem esse repasse da Prefeitura, fica muito difícil a manutenção da Santa Casa. Segundo a atual administração, o hospital acumula uma dívida milionária, que se arrasta desde os anos 90. Os encargos trabalhistas e impostos não vêm sendo recolhidos, daquela época até agora. A nossa intenção é parcelar essa dívida para que a Santa Casa tenha acesso a todas as certidões. E com essas certidões em dia, tenha acesso a verbas estaduais e federais para estar ajudando na manutenção. O prefeito conta que hoje a administração pública tem que repassar um valor de mais de 140 mil reais por mês para a Santa Casa. O que, segundo o chefe do executivo, é um montante alto demais. É um valor muito difícil de mandarmos para lá, mas estamos mandando com muito sacrifício. Mas mesmo assim, ainda é um valor insuficiente, que nós não conseguimos ainda pagar os encargos trabalhistas. A cidade, que tem pouco mais de 9 mil habitantes, parece estar engajada na tentativa de resolver o problema. Várias ações já foram planejadas. Josiane é uma das voluntárias e disse que vai fazer de tudo para manter o hospital com as portas abertas. A população depende da Santa Casa. Se fechar, não sei o que a gente faz sem. Rosângela diz que sempre precisa do hospital. Pouco tempo atrás, o sogro dela ficou um mês internado. Caso a Santa Casa não existisse na cidade, ele precisaria ser levado para Rio Preto. E a visita da família ficaria bem mais complicada. Todo mundo precisa da Santa Casa. Ali não tem cor, não tem... sei lá, eu acho que ia fazer muita falta para a gente. Principalmente para a gente que não tem convênio. O objetivo de todos agora é o mesmo, manter o hospital funcionando. Custe o trabalho que custar. Estamos dispostos a tudo para ajudar. A Prefeitura de Neves Paulista disse que está tentando buscar outras formas de recursos para quitar a dívida. No próximo domingo, o encontro de motos e carros antigos na Praça Central da cidade vai ter a renda revertida para o hospital. O evento começa às 8 da manhã.